E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu não tô de boa. Galera, mano, aconteceu um negócio agora há pouco aqui em casa, muito estranho, muito sinistro, galera. Eu fiquei com muito medo do que que aconteceu. Galera, é o seguinte, eu tava aqui em casa, eu e o Marco, a gente tava editando um vídeo, mano. E quando de repente, começou a acontecer um barulho mó estranho ali na frente. Mano, quando eu fui ver, tinha alguém ali na frente. Eu acho que é o namorado da interesseira, porque eu vi o rosto dele e era muito parecido com o namorado da interesseira. Então, quase certeza que é ele, mano. Eu só não entendi agora por que que ele pegou e veio na minha casa. A gente tinha combinado de se encontrar amanhã, segunda-feira. E, mano, ele pegou e brotou aqui em casa do nada. Tava ali, ó, batendo na janela. Mas enfim, eu vou pegar e vou colocar pra vocês a parte que eu e o Marco pegou e começou a ouvir os barulhos. E veio aqui pra cozinha, que é perto da varanda, que tem acesso à rua, sabe? Então, mano, isso foi muito estranho, muito estranho mesmo, galera. Mas, bom, não esquece, se você gosta dos vídeos aqui no canal, se inscreve aqui, beleza? Porque, mano, ó o problema que a gente tá tendo, galera. O cara invadiu a minha casa, mano. Isso aí não tá normal. Como que o cara pega e entra na casa e bate na janela e sobe na minha moto? Bom, eu não vou nem falar muito aqui, galera, porque vocês vão ver tudo em vídeo. Eu gravei tudo, mano. Eu tava aqui e começou a acontecer esses negócios. Eu peguei e falei, mano do céu, o que que é isso? Muito estranho, muito estranho mesmo. Por essa eu não esperava. Bom, não sei o que vai dar pra nós fazer. Vocês têm que comentar aí também a opinião de vocês. Eu acho que o negócio tá ficando sério, sabe? Nossa, mano. Eu tô em choque, Marco. Olha aí que eu tô chorando. Meu Deus do céu. Bom, vamos fazer o seguinte, galera. Vamos pegar e vamos pular lá pra parte que eu tava lá no quarto com o Marco, né? E começou a acontecer os barulhos. E vocês vão ver o jeito que foi o negócio. Foi meio estranho assim, sabe? Beleza? Então, vamos pular pra lá agora. E deixa o like no vídeo aí pra fortalecer nós. Porque eu tava passando dificuldade aqui. Tem nego invadindo minha casa, mano. Cê é louco. Vamos ver se a polícia vai encontrar ele, né? Porque eu já dei uma ligadinha já. Falei que tinha um cara de vermelho. Pá, tal. Então, vamos ver se vai dar algum B.O. Mas antes disso, galera. Antes de eu passar qualquer notícia pra vocês. Se vai dar merda pra ele ou não. Se a polícia encontrou ele. Fica com o vídeo aí, beleza? Galera, eu tava aqui, eu e o Marco editando um vídeo. E, mano, tá acontecendo uns barulhos muito estranhos ali fora. Eu acho, mano, que pode ser o namorado da interesseira. Hoje é domingo. E eu marquei de encontrar com ele na segunda. E não sei, mano. Eu postei um vídeo falando que ia trollar ele. Cês lembram? E tá muito estranho, mano. Marco, pega a câmera aqui. Vamos lá ver. Mano, tá um barulho muito estranho ali fora. Parece que tem alguém mexendo na moto. A gente sabe onde você mora? Ah, ele falou que sabia, mas eu acho que é mentira. Eu não sei. Ah, Marco, tem gente na nave. É ele. É ele, mano. É ele. Ele tá na janela ali, ó. Ele tá na janela. Ele tá na janela? Tá. Alguma coisa apareceu ali na janela ali. Mano, a namorada da interesseira. Eu lembro de uma minha casa. Tá tirando selfie na moto. Fecha, fecha, Marco. Fecha. Mano, o que ele tá fazendo, velho? Ele invadiu a casa ali, Marco. Cadê? Mano, tem aqui o salgado. O que eu não vou fazer? Liga pra polícia. Liga pra polícia. Vou jogar um ovo ali pela janela, mano. Tá ali na janela ali, ó. Foi na cabeça. Foi. Cadê? Vaza, rapaz. O que você quer aqui? Foi embora? Vazou, mano. Ele deixou o portão aberto, mano. Ele abriu o portão. O portão não tava fechado? Tava, mas ele abriu. Eu fechei na hora que eu entrei. Como assim, mano? Mano, tem uma mó ovada na cabeça. Vou, vou ficar do lado, olha lá. Mano, não tá zoando, parece, Marco. Eu vou olhar na rua pra ver, mano. Vai lá. Fica aqui, Marco. Porque você tranca a porta. Não deixa entrar dentro de casa, porque pode quebrar tudo aqui dentro. Fecha aí, fecha. Mano do céu, o que foi isso, velho? Que sufoco. Será que era ele mesmo, você viu a cara? Era, mano. Era ele. Por que ele tava tirando selfie em cima da XJ, Marco? Não sei, mano. Qual que é a pira do cara? O pior é que ele sabe onde você mora mesmo, então. Ele sabe onde que eu moro, desgramado. Olha aqui, casca de ovo na porta. Nossa, mano. Ele tomou uma na cabeça, mano. Tomou uma ovada na cabeça que ele pegou e saiu louco vazado. Você viu? Ai, ai, ai. Marco, né? Tem que pegar e dar um jeito de resolver tudo isso. Ele, com certeza, viu o vídeo. Aquele vídeo que eu falei que ia dar uma lição nele, sabe? E veio aqui em casa, mano. Mas tá ficando perigoso demais. Tá ficando perigoso. Daqui a pouco eu vou ter que pegar e mudar de casa por causa disso. Eu não imaginei que ele ia descobrir. Assim. Ele entrou ainda dentro de casa, mano. Ele sabia mesmo. Por que ele tava tirando foto na moto? Agora eu não tô entendendo, mano. Será que ele vai zoar alguma coisa? Não sei, mano. É foda, mano. Mano, eu não sei o que dá pra fazer. Bom, eu vou pegar e vou pensar, Marco. Vamos pegar e deixa os inscritos comentar aqui. O que que eles acham. Mano, eu sei que agora o negócio tá ficando sério, hein, mano. O cara veio atrás de mim, galera. Era só na segunda o encontro. Ele pegou e veio aqui em casa agora. Do nada, mano. Como que o cara aparece aqui do nada, assim? Vamos ter umas ideias. Depois você fala pro pessoal aí. Agora eu tô cabreiro. Como que nós ficamos lá no quarto, tranquilo, editando igual a Itava? Vamos ligar pra alguém, então, mano. Hã? Vamos ligar pra alguém. Ligar pra quem? O cara vazou, né, Belinda, mano? O cara é estranho. Eu vou pegar o atrás da ex dele e vou descobrir onde que ele mora. É. O que que você acha? É o jeito? Hum? Tá estranho pra caralho, mano. Tenta ligar pra ele. Vou pegar o celular aqui. Vamos ligar pra ele aqui, mano. Não sei não se ele vai atender, mano. O cara tava aqui agora. Você acha que ele vai atender? Mas era ele mesmo. Você tem certeza que ele não era fã, não? Eu vi a cara dele, mano. Que fã que faz isso, Marco? Olha os cachorros latindo. Será que é ele de novo? Ele não vai atender, mano. Vamos ali na frente. Vamos ver por que os cachorros estão latindo. Não tem mais ninguém ali, mano. Ele vazou. É. Eu não sei o que que nem faz. Vamos pegar e... Vamos encerrar o vídeo por aqui. Se a galera gostou, deixa o like. Quem não é inscrito, se inscreve. Pra você ficar ligadão no que que tá por vir aí. Porque a gente vai precisar desvendar isso aí agora, né, mano. Esse negócio que aconteceu foi muito estranho. Muito estranho mesmo. Então, galera. Se inscreve aí no canal pra você ficar ligadão nos próximos vídeos. E, mano, eu não sei. Eu acho que eu vou ligar pra polícia. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando. E até a próxima. E é nóis. Valeu. Fui. E é nóis.